A dica do vídeo de hoje é pra você que gosta de ter bocão sem deixar artificial, deixar grande, porém natural. E me segue também lá no Instagram que eu sempre tô por lá postando fotos de unha, de cabelo, de tudo. E sempre tô fazendo stories também. Então é isso, se você quer conferir como que eu faço, é só continuar assistindo. Antes de eu aplicar o batom, gente, primeiro eu vou passar uma base em cima dos lábios, porque a base faz com que dure muito mais o batom. Então sempre quando eu faço a minha preparação de pele, eu costumo sempre passar uma base em cima, tá? Porque eu vou saber, né, que o batom vai durar muito mais. E o batom que eu escolhi nesse vídeo foi o Power, tá? Da coleção da Mulher Maravilha. E o jeito mais fácil de aumentar a boca é sempre passando fora da boca, fora do contorno que é realmente da nossa boca. Tá vendo esse contorno aí da minha boca? Então, você vai passar em cima dele, só que você vai passar um pouquinho afora, porque aí sim vai dar a impressão que a sua boca é bem maior. E um truque bem legal também, que eu não mostrei nesse vídeo, foi abaixo da boca, onde dessa parte aí de baixo que eu tô passando o batom aí, ó, onde que o pincel tá pegando, é aonde que você pode passar um pouquinho de nada, de uma sombra marrom, porque vai ressaltar muito mais a sua boca e vai fazer também com que ela fique maior. E também tem pessoas que têm dificuldade de passar batom líquido, gente, é muito, muito facinho. Só que, se você não tem muita prática, você tem que aplicar bem devagarinho pro contorno do batom e em volta da boca ficar bem perfeitinho, ficar bem direitinho. Ainda mais quando a ponta do pincel é macia, né, fácil de aplicar, então fica melhor ainda. Então sempre aplique o botão diretamente na boca, ali centralizando, deixando bem certinho, principalmente na parte de cima. E olha só como é que ficou. E pra me dar uma ilusão de que ainda é maior e mais carnuda, o que que eu vou fazer? Eu escolhi um gloss da NYX e eu vou passar em cima, tá, porque vocês vão ver agora, vai dar uma impressão maior que é mais carnuda e um pouquinho maior. Me conte aqui abaixo nos comentários o que você achou, se você viu diferença nesse antes e depois. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!